O acidente foi na PR-180 entre Francisco Beltrão e Enéas Marques. Essa caminhonete seguia sentido Enéas quando foi atingida na traseira por essa outra que fazia o mesmo trajeto. Com o impacto, o motorista da S10 perdeu o controle da direção e bateu nesse carro que vinha no sentido contrário. Nele viajavam quatro mulheres que ficaram presas nas ferragens e foram retiradas por socorristas do corpo de bombeiros. Elas sofreram ferimentos graves, foram atendidas por agentes do SAMU e encaminhadas ao hospital regional. Nenhum ocupante das caminhonetes ficou ferido. Uma equipe da Rotam, da Polícia Militar, que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos às vítimas.